Vamos lá, você tá treinando certo, você tá fazendo dieta de segunda a sexta-feira. Aí chega o final de semana, você vem com aquela famosa frase. Bom, já que eu tô fazendo tudo certinho, final de semana eu mereço comer o que eu quiser. E não tô nem aí, vou comer o que eu tiver à vontade. Será que isso aí não vai prejudicar o seu resultado? Será que você não vai acabar com a sua semana inteira? Nessa aula aqui, que vai ser bem rápida, eu vou explicar o porquê que dependendo do tamanho do seu pé na jaca, do que você fizer no seu final de semana, você vai acabar com resultados da semana inteira. E eu vou te mostrar em números, tá? Pra você entender exatamente por que você também não pode estourar o final de semana sem nem ligar o que você tá fazendo. Enquanto você se inscreve no canal e deixa o seu like, eu vou deixar rodando a vinheta e já a gente volta pra tratar dessa aula. Bom, primeira coisa, a regra básica do emagrecimento, se você é novo aqui no canal, se você é novo aqui no canal, eu vou até te perdoar, mas se você já tá aqui faz um tempo, você deve saber que a regra do emagrecimento número 1 que quer comer menos calorias que o seu corpo tá gastando. Ou seja, você precisa estar comendo menos do que você tá gastando por essas calorias que você tá mandando embora. Essa é a regra número 1. E pra começo de assunto, vamos pensar o seguinte, pro seu corpo eliminar 1kg de gordura, gordura mesmo, tá? Ele mandar embora 1kg de pura gordura, o seu corpo precisa perder, ele precisa eliminar mais ou menos, mais ou menos, isso aqui é uma média, tá? 7.000 calorias o seu corpo precisa eliminar, queimar, pra você conseguir mandar embora 1kg de pura gordura. Isso é mais ou menos, tá? Mas agora que você já entendeu que você precisa estar comendo menos calorias do que você tá gastando, eu vou te mostrar na prática uma semana inteira aqui como que isso funciona e você vai ver que, cara, não faz essa cagada no seu final de semana, senão, pra você ter resultado, vai ser foda. Deixa eu dar o foco ali na nossa aula, só pra vocês acompanhar o nosso raciocínio. Vamos lá então aqui pra minha explicação, eu gosto de desenhar pra ficar bem explicado, tá? Vamos pensar aqui o seguinte, ó, aqui a gente tem a semana inteira, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que a gente vai pensar aqui, ó? O quadradinho roxo é o tanto de calorias que você tá gastando por dia e o quadradinho aqui rosa é o tanto de calorias que você tá comendo, tá? Então vamos pensar que de segunda a sexta-feira aqui, você está gastando mais, tá vendo que o quadradinho roxo tá maior que o rosa? Então você tá gastando 2.000 calorias por dia, tá? Com o seu treino, com as atividades que você faz, com tudo, tá? Você tá gastando 2.000 calorias por dia. E você tá comendo 1.600 calorias por dia. Ou seja, você está tendo um déficit calórico diário, tá? Diário, de 400 calorias, tá? Você está eliminando por dia 400 calorias. Então segunda-feira você eliminou 400 calorias, fez tudo bonitinho. Terça-feira você treinou também. Mais 400 calorias você eliminou. Quarta, quinta, sexta, tudo bonitinho. Então vamos pensar. Se você gastou 2.000 segunda, 2.000 terça, quarta, quinta, sexta, você teve um gasto calórico, você gastou 10.000 calorias. Seu corpo mandou embora. Você gastou, você queimou 10.000 calorias. E você comeu, você comeu, 8.000 calorias. Aqui você tá emagrecendo. De segunda a sexta, você tá emagrecendo. Você eliminou aqui, eu dobrei a folha, tá? Pra vocês verem mais pra frente o estrago. Então você teve aqui, você eliminou, você colocar o balanço calórico de segunda a sexta, você eliminou 2.000 calorias. Mandou pra dentro 8.000, gastou 10. Mas lembra uma coisa, pro seu corpo eliminar 1kg de gordura, você tem que mandar embora o quê? 7.000 calorias. Em média, tá? Você precisa eliminar 7.000 calorias pra você eliminar 1kg de gordura. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio de segunda a sexta-feira, dieta bonitinho, falou não pra amiga que chamou pro McDonald's, mandou o pacote de bolacha pra sua vizinha, falou não pro sorvete, foi treinar até quarta-feira que tava chovendo, seguiu tudo bonitinho aqui, tá? Segunda a sexta. Aí o que acontece? Chega a grande cagada que é o final de semana, o sábado e o domingo. E eu vou te explicar aqui o que que acontece. Até sexta-feira, você tava positivo aqui, você tinha gastado 2.000 calorias. E aí, me chega o final de semana. O que que acontece? Sábado e domingo, a maioria das pessoas não treinam, tá? Eu acho que deveria, tá? Se você puder treinar. Principalmente, final de semana, treina. Eu sou até a favor de você não treinar segunda e terça, mas treinar sábado e domingo. Mas, cada uma é cada um. Se você conseguir treinar todo dia, é melhor pra você, mas, enfim. Eu, por exemplo, mato o sábado. Eu não treino sábado, mas domingo eu treino. Vamos lá, mas pras pessoas normais, não treina sábado e domingo. E no caso aqui, eu coloquei que você não treina. O que acontece? Quando você treina aqui, você faz tudo, a gente colocou que você gasta 2.000 calorias. Só que sábado, o que aconteceu? Você ficou jogado lá, assistindo Netflix, não quis treinar, ficou de boa. E o seu corpo gastou, mesmo assim, só você respirando, assistindo Netflix ali, o seu corpo gastou 1.800 calorias. Só que aí, entra a cagada que acontece no final de semana. Você comeu aqui, deixa eu até trocar a cor da caneta. E aí, o que acontece? No sábado, você comeu 3.000 calorias. E você não pensa que é difícil você comer 3.000 calorias, não, tá? É muito fácil. Pra você ter uma ideia, se você comer o McDonald's lá, o combo, tá? Comprou o Big Mac, com uma coquinha, não pediu coca zero, pediu coca normal, a batatinha, chupou um sorvetinho, só ali tem 1.500 calorias. Fora que você não come só aquilo, né? Então, às vezes você comeu uma pipoca à noite, assistindo Netflix, uma caixinha de bis à noite, você comeu as coisas que você gosta, tá? E não pense que é difícil, porque pra você bater 3.000 calorias de besteira, é muito fácil, tá? Olha, Ana, pra você ter uma ideia, se você tiver comendo uma besteira aí, por exemplo, chocolate. Dá só uma olhada na barra de chocolate atrás, quantas calorias essa barra de chocolate tem? Você vai ver que atrás da sua barra, não tá nem falando da barra inteira, tá falando tipo de alguns quadradinhos, você vai ver que a caloria é alta. Então, bater 3.000 calorias aqui de besteira é muito fácil, vai por mim. Isso aqui você bate sem brincar em duas refeições. Agora, o que aconteceu? Domingão, você tava no mesmo ritmo. Foi um final de semana de chuva, você ficou no sofá, a academia sua tava fechada e você não treinou e gastou 1.800 calorias, tá? O que aconteceu? De novo, eu tô colocando aqui, lógico que você nunca vai comer exatamente 3.000, só pra você entender que é bem nessa linha aqui mesmo. E você comeu de novo 3.000 calorias, de novo. E aí o que aconteceu? No final de semana, então, você gastou, aqui ó, vou fazer até um pezinho aqui, isso aqui é um pezinho, tá? Você gastou 3.600 calorias no sábado e domingo e você comeu 6.000 calorias. Você comeu 6.000 calorias. E aqui tá o contrário, você não conseguiu emagrecer. Por quê? Lembra que o princípio número 1 pra você emagrecer é comer menos calorias do que o seu corpo tá gastando? Então aqui no final de semana, como você meteu um pé na jaca muito forte, sem nem se preparar pra isso aqui, você já acabou com a sua semana. Eu vou te mostrar o porquê que você acabou com a sua semana que o pé na jaca aqui foi forte, ó. 6.000 calorias em dois dias só sentado no sofá. E aí, vem aqui a segunda parte, né? Eu dou break pra vocês não verem. Isso tá aqui, tá? E agora aqui que o segredo tá revelado, a gente vai somar a semana inteira pra você ver como que a sua semana foi anulada por causa só do sábado e domingo. Segunda a sexta, fez top, tudo bonitinho, gastou aqui 10.000 calorias, comeu 8.000, queimou 2.000, segunda a sexta, beleza? Queimou 2.000 calorias. Só cair sábado e domingo, você gastou só 3.600 calorias. E você comeu 6.000 calorias porque o pé na jaca foi forte aqui e você não treinou. Então, você, aqui no final de semana, você comeu a mais 2.400 calorias. Se você tava bem aqui com 2.000, aqui você comeu 2.400. E aí você vai fazer o quê? Você vai somar o balanço aqui, ó, balanço calórico semanal. O que a gente vai fazer no balanço calórico semanal? Não vai só somar de segunda a sexta, vai somar de segunda a domingo. De segunda a domingo agora, presta atenção como o final de semana acabou com a sua semana inteira. Você gastou 13.600 calorias. Você gastou 13.600 calorias, ó, se você não tivesse comido nada, você tinha perdido quase 2kg de gordura. Mas, infelizmente, a gente come, a gente precisa comer pra sobreviver. E sem falar que comer é uma das melhores coisas do mundo, então você tem que comer. O que acontece? Você comeu 14.000 calorias. Você, presta atenção, você gastou 13.600, só que você comeu 14.000, mesmo fazendo dieta de segunda a sexta certinho. Resultado, você comeu a mais durante a semana inteira, 400 calorias. Mesmo sofrendo aqui de segunda a sexta-feira, final de semana, porque foi um pé na jaca desproporcional, você não treinou, e, além disso, você não programou como seria esse pé na jaca aqui, porque tem sim como programar o pé na jaca, tá? E eu vou te mostrar pra vocês em outro vídeo. No final desse vídeo eu vou até deixar o link, outro aqui embaixo, pra você programar esse pé na jaca aqui do final de semana, beleza? Bom, eu fiz esse vídeo aqui pra vocês porque eu demorei muito tempo pra descobrir isso aqui. Eu não sabia que o final de semana poderia acabar com os meus resultados. se fosse um final de semana muito forte, tipo, eu não ligasse, beber essa cerveja, comer esse doce, pedir essa pizza, se fosse um final de semana de muito pé na jaca, pode sim acabar com os seus resultados. E eu não sabia disso aqui. Eu comecei a estudar sobre dieta, principalmente sobre dieta flexível, e eu comecei a entender mais sobre esses cálculos de calorias, o que fazia sentido, e eu comecei a ajustar exatamente essas coisas aqui na minha dieta. E eu vou falar pra você, eu, apesar de todo final de semana comer pizza, tomar um vinho com a minha esposa e tudo, eu mantenho meu peso há mais de 4 anos e não engordo. Eu não saio dos 90, 92 quilos, não saio, mesmo aproveitando o final de semana. Por quê? Agora eu me programo pra fazer isso aqui no final de semana. Eu sei como posso comer uma pizza no final de semana. E é super simples, desde que você entenda o seu corpo, você entenda as calorias que você pode comer, e tudo isso é uma coisa assim que eu não poderia falar só nesse vídeo, né? Tipo, quantas calorias você deve ingerir, como que você faz pra poupar suas calorias pra você comer, por exemplo, isso aqui sossegado no seu final de semana. Existem todas as estratégias pra você fazer isso. E não pense que eu tô mostrando esse vídeo aqui pra você, pra você pensar o seguinte, pô, mas então eu não vou aproveitar meu final de semana? Além de eu fazer dieta de segunda, quarta, sexta, tudo, semana inteira, eu não vou conseguir tomar uma cerveja, ou tomar um vinho no final de semana, pedir uma pizza, comer um chocolate? Calma, você vai conseguir fazer isso. Desde que você entenda isso aqui, ó. As calorias, claro, questão de exercício, quanto que você tá gastando. Mas isso aqui é só pra te mostrar que dependendo do tamanho do pé na jaca que você dá, se for um pé na jaca absurdo, sem planejamento, sem você saber o que você tá fazendo, com certeza você acabou com o resultado a semana inteira, tá? Porque é muito simples você comer 3 mil calorias, isso aqui eu dou um exemplo assim de 3 mil, mas, por exemplo, se eu pegar pra comer besteira, cara, sem brincadeira, é 4 mil calorias pra cima, 5 mil calorias, porque de besteira é muito fácil, gordura, açúcar, essas coisas, tem muita caloria. Então não pense aqui, ah, mas eu não como 3 mil calorias. Come sim, que eu tenho certeza, cara, igual eu falei, eu dei o exemplo do Big Mac. É muito simples você comer mais calorias do que você possa imaginar, e é muito fácil você passar dessas calorias, e claro, além disso, você não tá treinando. Então a reflexão desse vídeo aqui, qual que é? Primeira coisa, você tem que se planejar pra você fazer aqui o seu pé na jaca no final de semana, tá? E existe sim uma maneira de você fazer isso, e calma que eu vou falar. E a segunda reflexão aqui desse vídeo, o que é? É treinar no final de semana, por quê? Justo no final de semana, é os dias que você mais manda caloria pra dentro. E por que que no final de semana você não vai treinar? Sai pra fazer uma cam... Eu não gosto muito de caminhada, tá? Mas se a sua academia tá fechada, sai pra fazer uma caminhada, sai pra andar de bicicleta, faz um treino na sua casa, treinamento HIIT com o peso do corpo, ou se a sua academia abre, vai pra sua academia treinar. Essa é a segunda reflexão do vídeo. Então, se programe pra fazer o seu dia do lixo, o seu final de semana aqui, pra você comer as coisas que você gosta. Segunda coisa, comece a treinar no final de semana, que vai ser muito melhor pra você, tá? Nem que for pra fazer o que eu falo pras minhas alunas não fazerem, sair pra fazer uma caminhada. Se for só isso que você pode fazer, então sai pra dar uma caminhada, sai pra dar uma corrida pra fazer alguma coisa, porque você aumenta o gasto calórico que você teria no final de semana, tá? E agora, pra você que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar uma recomendação pra você, ensinando como que você faz pra comer suas besteiras aqui no final de semana, e não ser tão prejudicial pra você, ao ponto de você acabar com a sua semana inteira, tá? Se você quiser assistir esse vídeo, tá passando aqui do lado, ou tá passando aqui em cima, se não tiver passando aqui, tá no link aqui embaixo, é só você clicar embaixo desse vídeo aqui, no card de informações, clica lá pra você entender como que você faz, pra comer suas besteiras, sem engordar, sem acabar com a sua semana, tá? E agora, se você quiser conhecer mais meu trabalho, se você quiser a minha assessoria, pra cuidar do seu treinamento, pra cuidar da sua vida fitness, e deixar ela muito mais simples, muito mais tranquila, embaixo desse vídeo aqui também, tem o meu site, onde você pode clicar e acompanhar todo o meu trabalho, e tem uma surpresa lá dentro pra você, tá? Então, se você quiser, entra lá, clica no link que tá aqui embaixo, metodologiaevotreino.com.br, você vai clicar lá, e vai conhecer o meu trabalho mais próximo, beleza? É isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like aqui embaixo, depois me conta aqui embaixo do vídeo, qual que foi a besteira que você comeu, que acabou com o seu resultado da semana inteira, o que você acha que você comeu? Manda aqui embaixo pra mim, beleza? É isso, fica com Deus, e até o próximo vídeo.